Música Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo E primeiramente gostaria de agradecer aí pela nossa marca de mil inscritos né galera Nós conseguimos chegar a mil inscritos aí no nosso canal Foram nem, acho que três meses de se arredondar assim Pouco tempo né velho, por um tema que não é tão querido no público do Brasil No público brasileiro, vem crescendo mas ainda não é tão querido assim E a gente construiu uma marca grande se for ver bem, em pouco tempo né Mil é só o começo, eu pretendo sim seguir com o canal, pretendo seguir trazendo conteúdo aqui Por mais que a partir de agora não tenha tanto tempo, mas eu já criei um cronograma certinho aí Vai vindo uma sequência de vídeos aí muito bacana, games, análise etc Então o canal assim só tende a crescer mesmo, mas precisa continuar com a colaboração de vocês Eu agradeço inclusive por isso, se ele cresceu rápido assim é porque vocês ajudaram muito Foi assim um trabalho excelente por parte de mim e por parte de vocês Então vamos continuar assim, vamos fazer esse canal chegar longe Que a gente tem potencial com certeza né Bom e pra homenagear esses mil inscritos eu resolvi fazer então um top aqui né Top motivos, um quadro que a gente já trouxe duas vezes aqui Pra quem não viu, veja nas estadas de vídeos E que vocês pediram pra trazer mais vezes, você gosta desse estilo É um pouquinho difícil né, organizar certinho uma lista e tal Mas eu trouxe né, mil inscritos é uma data especial então Como extra aí Lembrando que a gente já teve um vídeo hoje também aí do nosso universo SmackDown Nosso segundo episódio do SmackDown Então se você que não viu, veja aí, tá na lista Tá bem bacana lá Lembrando que toda quinta temos o Raw, toda sexta SmackDown Sábados vídeos extras Hoje eu resolvi trazer hoje mesmo vídeo extra Eu não sei, talvez amanhã tenha outro vídeo extra também No sabadão Não vou confirmar ainda, mas talvez tenha E na terça o podcast o que que está rolando né Lives todo mês Uma vez por mês Sempre em dia de perver view no pré-show né A gente faz lá uma live de uma hora Comentando as previsões etc É bem bacana, bem divertido Narração do pré-show também Portanto não perco Enfim, vamos pra nossa lista né E hoje a lista, como vocês já devem ter visto na descrição São as 10 melhores rivalidades na história da WWE Lembrando, são melhores e não maiores né Ou pode ser considerado maiores algumas também Mas vamos listar aqui então Começando pelo nosso décimo lugar Que eu coloquei entre Hulk Hogan e Range Savage Digamos que foi uma rivalidade antiga né Durante o tempo da rivalidade de Rogan e do Range Eles eram dois wrestlers mais populares na WWE Que na época era a WWF Range e Rogan eram conhecidos como os The Mega Powers né Era aquela tag lá bem bacana Que inclusive o Sandal e o Kurtz Axel copiaram E o Range era WWF Champion né E aí no Royal Rumble de 89 O Rogan acidentalmente eliminou o Range né Eles eram a tag e eliminou o Range acidentalmente Quando eles enfrentaram lá uma outra tag O Range deu um tapa no Rogan Depois que o Rogan fez o tag nele né E aí tipo o Range tava meio que Durante os combates tava saindo né E deixando o Rogan sozinho contra as outras tags Tendo que lutar sozinho e vencer por conta própria Porque o Rogan era top guy e tal Ele dava conta de vencer sozinho Mas o Range tava abandonando ele E isso tava começando a ficar meio estranho Desde então né Foi assim que foi surgindo a rivalidade E aí depois de um tempo o Range atacou o Rogan né Com o cinturão dele, o WWF Champion E aí a rivalidade começou finalmente né O Rogan desafiou o Range Pra uma luta pelo título dele O WWF Champion na Westmania né Na Westmania sim O Rogan venceu o Range Pelo WWF Champion Mas a rivalidade não chegou a acabar né Nos meses seguintes o Range Conseguiu até um novo manager Os dois enfrentaram né O Rogan e mais um Um outro Wester lá E o Rogan venceu A tag do Rogan venceu Digamos que essa rivalidade Por mais simples que pareça Ela ajudou muito o Rook Rogan A chegar A elevar a carreira dele né velho E além de que o Range Savage Foi a rivalidade que fez com que ele fosse Um main eventer definitivo na WWF né Então pra época Foi uma rivalidade Talvez das melhores Só perdeu talvez pra uma Que já já eu vou falar dela Tá lá na frente Em 9º lugar eu coloquei a rivalidade de Kurt Angle O campeão olímpico Já esteve uma grande passagem na WWE Hoje se eu não me engano ainda tem contrato com a TNA Ou TNA como você quiser falar Se não me engano é nem TNA que fala Mas beleza É eu acho que é TNA É eu não sei Em 9º lugar então o Kurt Angle Versus o Brock Lesnar Isso mesmo Brock Lesnar na primeira passagem dele em 2002 Ele chegou na WWE E aí nesse tempo O Kurt Angle já tinha sido duas vezes WWE Champion né Ele teve rivalidades com The Rock Steve Austin Triple H Etc O Lesnar fez seu nome ao vencer o King of the Ring De 2002 E vencer The Rock no SummerSlam de 2002 O cara era jovem mano E aí Ganhou isso E ainda ganhou o WWE Undisputed Champion Que é se não me engano Aquele unificado Que na época eles estavam unificando lá com o WCW e WWE Por causa da vinda da WCW Dos Westerns da WCW Da WWE Aliás a WWF ter comprado a WCW E aí unificou algumas coisas né E ele aí foi campeão então Foi o campeão se não me engano mais jovem Mundial Venceu o The Rock cara Em pouco tempo O The Rock é um dos grandes nomes Estou falando do Lesnar viu E o King of the Ring Que na época até tinha seu valor Não é igual hoje né Depois ele venceu o Royal Rumble de 2003 Olha em pouco tempo Tanto de coisa que o cara ganha É por isso que muita gente compara ele com o Owens né Que o Owens também Ele tudo que disputa de primeira ganha Ou pelo menos era pra ser assim Depois diminuiu né E aí ele ganhou o apelido de Top Jovem Superstar No SmackDown E o Angle não gostou né O Kurt Angle Discordou disso E na Westmania Ih cara Eu perdi agora Acho que é o Westmania 19 Foi exatamente 19 Eles se enfrentaram pelo WWE Champion E o Lesnar venceu Por sinal nessa luta Foi aquilo que ele errou Aquele Shortstar Press lá Que ele Pra quem não conhece Dá um Eu não sei nem se eu citei certo A pronúncia certa Ele dá aquele mortal no ar E ele erra Tem gente que fala que foi combinado Eu vou falar a verdade Não foi combinado aquilo não velho Sinceramente O cara Foi dar um O Angle tava longe Ele caiu de cara no chão Quase que quebrou o pescoço Inclusive E aí depois o Lesnar Fez uma cirurgia no pescoço É E o Se não me engano O Kurt Angle Tinha vencido o Big Show Eu não lembro exatamente o que aconteceu Pela luta pelo WWE Champion né Parecia na época Que o Angle e o Lesnar Eram amigos Inclusive tem até um segmento Que os dois beijam na boca Não sei Até hoje eu não entendi aquilo Foi horrível assim né Ninguém entendeu Pá Foi aquele negócio estranho Não foi nada romântico Foi um negócio meio que forçado assim Quem quiser procurar aí Veja né Foi uma invalidade Que envolveu até isso né E aí Parecia que eles eram amigos Mas na verdade o Lesnar Secretamente Numa conspiração Por parte do Vince Por sinal né O Vince e suas conspirações Tava contra o Angle né E aí o Angle venceu o Lesnar No semembro de 2003 Pra reter o WWE Champion né Que ele havia vencido Como eu já disse mais cedo Mas depois ele perdeu Numa luta Que foi uma das maiores lutas De todos os tempos A maior Sei lá Talvez uma das melhores lutas Do SmackDown inclusive Na história do SmackDown Que foi uma Iron Man Match né Uma luta de 60 minutos Iron Man Match Lesnar e Angle Pelo WWE Champion E aí o Angle perdeu Mano Essa luta foi muito zica Vocês tem que assistir Porque cara Que luta foi essa Nessa rivalidade Depois de Angle perder Ele formou uma equipe Com ela venceu o Lesnar No Survivor Series de 2003 Essa rivalidade Deu um status gigantesco Para Brock Lesnar E também ajudou o SmackDown A se tornar o show Número 1 Da WWE por algum tempo né Próxima rivalidade Oitavo lugar Kane vs Undertaker É isso mesmo galera Kane vs Undertaker Tive a sua primeira rivalidade Em 97 Quando Kane fez Undertaker Perdeu uma In The Cell Match Contra Shao Michael Enfim Kane desafiou o Taker Para várias lutas Mas Taker recusou Kane e Undertaker Formaram uma tag team Então Mas Kane traiu Undertaker No Royal Rumble De 98 E o colocou Em um caixão Seguidamente Ateando fogo né Os dois tiveram Uma luta Na Westman 14 Que Undertaker Venceu No dia do julgamento Em 98 Taker sofreu Uma Hill Tour Depois que ele E Paul Barry Atacaram Kane Com uma cadeira Kane atrapalhou Undertaker Em sua luta Aquelas lutas De enterrar O adversário Que ele estava tendo Contra o Vince McMahon Meses depois Na Westman 20 Undertaker Venceu Novamente Kane Era uma rivalidade Já um pouquinho diferente O Undertaker Estava com aquela Gimique de American Badass Inclusive lembra Até um pouco Bray White E Undertaker Essa rivalidade De Kane e Undertaker Porque o Kane Começava a dizer Que o irmão dele Morreu Que o irmão dele Não era o mesmo Que ele deixou De ser aquele cara Do medo E aí o Undertaker Retorna Inclusive com o mesmo Visual que ele retornou Contra o Bray White Ele retorna Nessa do Kane Talvez eles pegaram Muitas coisas Dessa rivalidade E juntaram Na última rivalidade Deles Kane deixou O Undertaker Em estado vegetativo Assim culminando Em várias lutas Mas que Kane Sempre levava a melhor Teve outro retorno De Barry Que traiu O Undertaker E Kane venceu Uma luta De enterrar novamente Lá Enterra o adversário No chão Contra o Undertaker As primeiras rivalidades Ajudaram Kane A levantar sua carreira E fazer de Undertaker Um dos maiores ícones Dos anos 90 e 2000 Com certeza Essa rivalidade Serviu muito bem Para isso E em sétimo lugar Temos Stone Cold Steve Austin Versus Bret Hard Stone Cold Venceu King of the Ring Em 96 Inclusive Galera Vocês vão ver Essa rivalidade Quem tem o game WWE 2K16 No Shoe K No Shoe K 2K Tem lá Do Stone Cold Ele mostra A primeira rivalidade Dele Muito bacana Vocês vão gostar E vão entender Ela melhor Ele ganhou King of the Ring E ficou provocando Bret Hard E aí os dois lutaram No Super Versus 96 Em que o Bret venceu Só que de um jeito Meio Estranho Foi lá Num rolamento Básico Ele apoiou a luta inteira E ganhou no rolamento A rivalidade deles Continuou E no Royal Rumble 97 Austin Após eliminar Hart Venceu Na Westman 13 Austin e Hart Fizeram uma das melhores lutas Na história Da WWE Isso mesmo Se não me engano O Hart Venceu essa luta Essa luta Fez com que Austin Tivesse uma Face Tour E Hart Uma Hill Tour Hart e Austin Lutaram Per Per View In Your House 14 Se não me engano Eu acho que é assim que cita É um Per Per View Bem antigo Em que Austin Venceu o Hart Por desqualificação Essa rivalidade Transformou Austin De um novato Recém-chegado A um fixo Main Eventer O maior ínculo Da WWE Dos anos 90 Bret Que já tinha sua glória Mas ainda assim Ganhou seu merecido Reconhecimento Pela rivalidade Eu não vou detalhar tanto Essa rivalidade Mas eu deixo aí Eu falo Foi uma rivalidade Bacana Quem tem o game WWE 2K16 Veja lá Você vai entender melhor Ela Sexto lugar Rick Flair E Randy Savage Aí o Randy Savage Essa rivalidade Possui uma das Historinares Mais inovadoras Da época Depois de vencer O Royal Rumble De 92 Rick Flair Era o WWF Champion Randy Savage Desafiou o Flair Pelo título Na Westmania 8 Durante esse tempo Rick Flair Era real E provocava o Randy Como poucos Dizendo que dormiu Até com a Miss Elizabeth E afirmava Que tinha fotos Para provar Depois de perder Para o Randy Na Westmania Flair E Kurt Hangley Atacaram Ele Lisonando Seu joelho Flair se aproveitou Disso Para vencer Novamente O WWF Tile E fez dupla Com o Raison Haramon E enfrentou Randy E o Ultimate Ryer Cara Estou muito mal Demais Para citar os nomes Dos Wester É o Ultimate Ryer Acho que eu falei Ryer certo Caraca Minha lembra Fica presa Para falar Coisa em inglês Enfim Vocês sabem O que eu estou falando No Survivor 92 Que acabou Em desqualificação Flair Deixou A WWE Pouco Tempo Depois Mas Rivalidade A rivalidade Mostrou Que ele é Um dos melhores Wester Da história E a rivalidade Também ajudou O Randy Em sua Já famosa Carreira Portanto Como eu disse Aquela rivalidade Do Randy E do Hulk Hogan Não chegou a ser A melhor Pelo menos Para mim Daquela era Teve ainda Rick Flair E Randy Savage E teve uma melhor Ainda Que eu já vou falar Dela Quinto lugar The Rock Versus Triple 8 The Rock E Triple 8 Começaram a rivalizar Pelo Intercontinental Em 98 O que levou Uma das melhores Ladder Match Da WWE Durante esse tempo The Rock E Triple 8 Estavam ganhando Status de estrela Foi quando os dois Começaram a ganhar A rivalidade Tecnicamente Começou em 99 2000 The Rock Fez dupla Com o Man Kind Formando a The Rock Soaks Connection Algo assim Os dois lutaram Juntos Há várias vezes Contra Triple Age E uma Randall Do GX No Royal Rumble HHH Consideram essa rivalidade A maior Que Triple 8 Já teve na carreira E a melhor E a maior Teve essa Com Undertaker Na Westmania Mas essa Com The Rock Talvez Por ter sido Um pouquinho Maior Não foi assim O negócio de Foi na Westmania E passa um ano Volta E passa outro ano Volta Não Na verdade Foi exatamente Seguidos Os previews Traição Controversa É desse tipo De rivalidade Que o pessoal gosta Em 4º lugar Hulk Hogan Versus Andre the Giant Ok Anunciado como Maior desafio Da carreira de Hulk Hogan Andre the Giant Estava invicto Há 15 anos E todos achavam Que ele iria acabar Com o reinado É de Hogan Hulk Hogan Fez uma promo Ou melhor Tentou fazer uma promo Parabenizando O Andre the Giant Por estar 15 anos Invicto Mas Andre Saiu O meio De sua promo E na Westmania 3 Hulk Hogan E Andre the Giant Lutaram na frente De uma multidão De recordes Em Westmania Cara Foi o recorde Se não me engano A próxima Westmania Vai ser a 32 Que vai bater Esse recorde De público Mas até agora O recorde Continua Na Westmania Durante essa luta Hogan aplicou O que aqui Seria o maior Marco de sua carreira Um slam Em Andre the Giant Provavelmente Um dos maiores momentos Da história do Westman E reteu seu título Essa rivalidade Fez de Hogan Um Western Mais adorado Da WWE E Andre the Giant Conseguiu bons Holofotes Na época Então talvez tenha sido O maior feito Da história Do Hulk Hogan E um dos maiores Feitos Da história Do Westman Por mais simples Que foi hoje Quando você vê a cena Falar Pô Mas foi esse lixo Aí Mano Mas pra época Assim Com aquela multidão Toda Foi um negócio Sensacional Você tem que respeitar As épocas Também Porque foi um bagulho Muito zica Stoney Kood Steve Austin Versus Vince McMahon Ocupa a nossa Terceira posição O Austin Era o pesadelo De todos os chefes Ele bebia demais Falava palavrões E fazia o que ele queria E ele sempre que podia Batia em seu chefe O Vince Essa rivalidade Começou depois De Austin Vencer o WWF Tile Na Westmania 14 Porque o Vince Não aprovava o Austin Como o babyface Da empresa O Austin Não aceitou Tão fácil Esses dois Continuaram Sua rivalidade Por anos E vários outros Superastros Envolveram nela Como The Rock Triple Edge E até mesmo Undertaker Bom A rivalidade acabou Com o Austin Se juntando A Vince Para muitos Foi o fim Da 8-2-D-Era E a rivalidade De Austin e Vince Com certeza Inclusive Para mim foi Essa se tem dúvida Foi uma rivalidade Muito bem Divertida E interessante Se ver Essa rivalidade Fez Austin Se tornar uma lenda E ajudaram Monday Night Raw A ultrapassar O WCW Monday Nitro Na guerra de audiências Com certeza Mano Quem assistiu lá Quem jogou No 2K 2K Também tem Essa rivalidade Mano Que rivalidade Engraçada E bacana Foi essa Engraçada Para caramba Para quem não gosta Do Vince E gosta de Hill Se você for ver Essa rivalidade Você vira fã Do Vince Porque o cara O cara foi muito Engraçado O Vince Foi muito engraçado Me recorde Me recorda Até hoje Aquela cena Estava todo mundo Esperando Para ver Quem era Aquele Cara Aquela Toca Tal Aliado Do Shane Aparentemente O Shane Não estava Mais amigo Do Vince Mas era Tudo enganação Aí vai Puxa Aquela Toca Muito engraçado Quem coloca Que vocês vão ver Foi uma rivalidade Engraçada E muito boa Também Uma das maiores Ocupando Nossa terceira Posição Em segundo lugar Shao Michael Versus Brett Harden A primeira rivalidade Grande luta Deles Foi no Survivor Series Em 92 Pelo WWF Champion Na qual Brett Harden Venceu Esses dois Competiram Na Mastermania 12 Em uma Iron Man Match Que precisou De um Desempate Uma luta Emocionante Considerada Até por muitos Na WWE Como a melhor De todos os tempos Uma das melhores De todos os tempos Isso mesmo Pra quem não viu Veja aí Eu vi Eu não sei Se chegou a ser A melhor Mas Foi muito boa Tem que ter paciência Pra esse tipo Que é uma luta grande Iron Man Match Mas compensa No fim Shao Michael Venceu Após um Street Music Vencendo Seu primeiro WWF Champion A rivalidade Desse Teve como Um momento Mais controverso Da história Do West E não Só do WWE O Montreal Screwjob Acho que eu falei Certo Lembrando Quando eu falei No nosso primeiro Top Motivo Sobre o Vince Lá Ter planejado Com o Shawn Michaels Em fazer o Sharp Show E o Brett Hardy Sem pedir água O juizão Terminar a luta Pra falar Que ele venceu Porque o O Brett Hardy Não queria perder Na cidade natal dele Queria perder No Raw seguinte E o Vince Não tava concordando Com isso Mas ficou com medo De ele não obedecer E aí planejou Tudo isso E aí deu aquela Treta toda O Brett cuspiu Na cara do Vince Lá no vestiário O Undertaker Pegou o Vince Pelos colarim E pediu Para ele pedir desculpa O Vince foi pedir desculpa Levou um murro na cara Que chegou a lesionar A mão do Brett Hardy Pra quem que entra Em entender melhores detalhes Vejam lá O nosso primeiro Top Motivos Que lá explica direitinho E foi um dos picos Dessa rivalidade Uma das maiores Controversas Da história do mundo Do wrestling Isso com certeza Essa rivalidade Serviu para colocar Shawn Michaels Em um lugar bem alto Na WWF E o Brett Hardy Provar que é um dos melhores Westerers de todos os tempos Com certeza E o primeiro lugar Não poderia deixar de ser Entre The Rock E Stone Cold Steve Austin Os dois wrestlers Mais importantes Da atitude era Eles começaram A rivalidade em 97 Pelo Intercontinental Eles se enfrentaram Em Perperview Jack's Generation Onde o Austin Reteve seu título Os dois começaram Outra rivalidade Em 99 Depois de The Rock Atrapalhar Austin No Royal Rumble Match The Rock se tornou WWF Champion Após vencer Mankind E com isso Austin e Rock Se enfrentaram Na Westmania 15 Onde Austin Saiu vitorioso Após uma grande luta A rivalidade deles Continuou Quando The Rock Enfrentou Austin No Black Lash Onde Austin Reteu Depois de sair de ação Por quase um ano Austin venceu O Royal Rumble De 2001 E foi determinado No No Nossa caraca Tá difícil No No Way Out Que Austin Que Austin enfrentaria The Rock No Westmania 17 Que por sinal Essa luta Foi tensa A preparação Para essa luta Foi a melhor Já vista E a luta Foi muito emocionante Valeu a pena Com certeza Quem não viu Veja Essa luta Marcou A Rio Tour Da Westmania De Steven V Austin E deu um desfecho A atitude era Inclusive Essa Westmania 17 Considerada Por muitos A melhor Westmania De todas Inclusive Se não me engano É a única Westmania Que tem Cinco estrelas Se não me engano Cinco estrelas Exato Eu acho que é isso mesmo Esses dias Eu fiz um post Parecido com isso Pra quem não sabe De onde eu fiz esse post Foi no Brasil Comédia WWE O link tá na descrição Aí Entra nesse grupo Que é lá Que eu faço Todas as brincadeiras E etc E etc Quando The Rock Retornou em julho Austin liderava O time da aliança Formado por ex-lutadores A WCW E ICW Que foram comprados Por Vince Rock escolheu o liderário Do Team WWE No Survivor Series 2001 The Rock ajudou o Team WWE Vencer Depois de Kurt Angle Massacrar Stone Cold Inclusive Foi uma das melhores lutas De Survivor Series Talvez a maior Luta de Survivor Series Essa de 2001 Finalmente Em 2003 The Rock retornou Para a WWE Como Rio E dizia que já havia Conquistado tudo que podia Só existia uma coisa Que ele não havia conquistado Vencer Austin Em uma Westmania Então eles tiveram Uma luta final Na Westmania 19 Que The Rock Venceu Após aplicar 3 Rock Battles Em Austin Sendo aí Então a última luta De Stone Cold Na WWE Pelo menos Por enquanto E bom galera Essa foi nossa lista Eu espero que vocês Tenham gostado Lembrando que é só um resumo Se vocês se interessaram Por essas validades E não viram Pesquise melhor Sobre elas Baixem aí Os previews Onde elas aconteceram Ou sei lá Assim Da WWE Network Com certeza deve ter Algumas coisas Aprofundadas lá Se vocês se interessarem Por algumas delas Está tudo aí Então para vocês Acompanharem bem Bom Deixem o like Se gostaram Comentem o que vocês acharam Dê sugestões de tops Para fazer aí Compartilhem esse vídeo Que é muito bacana Chegar em outras pessoas Para mais pessoas Entenderem O que mais? Se inscrevam no canal Vamos aí crescer cada vez mais Já estamos com mais de mil inscritos Então vamos para mais aí Vamos que vamos É isso Um abraço Até a próxima E fui